Olá, internauta ligado no facebook.com.br, o Jornal Repórter Diário, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. E como você sabe, sexta-feira é dia do Rastilho Online, o nosso resumo semanal do noticiário político da região do ABC Paulista. Meu nome é Carlos Carvalho e eu não estou. Samuel Bloss, boa tarde, Samuel. Boa tarde, Carlos, Gustavo, a Júlia aí na equipe técnica e os internautas. E boa tarde, Gustavo Baiano. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Samuel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rastilho. Como na semana passada, vamos começar pela manchete da edição impressa do RD. Nesta semana, falando sobre transporte público, mais precisamente sobre a promessa de Wi-Fi. Todos os prefeitos falam que vai ter Wi-Fi nos ônibus, vai ter Wi-Fi nos ônibus. Acesso à internet nos ônibus do ABC está longe do ideal. Segundo estudos, um estudo feito pelo RD, pelo repórter Bruno Coelho, perguntando, inclusive, para as prefeituras sobre a quantidade de ônibus, a quantidade de veículos que já tem o sistema de Wi-Fi, ele descobriu que dos 1.360 ônibus que rodam pela sede cidade do ABC, apenas 349 contam com Wi-Fi gratuito para os seus usuários, ou seja, 25,66%. E o Wi-Fi, essa história do Wi-Fi, da falta do Wi-Fi nos ônibus principais, apenas o ponto das várias promessas que se tem para melhorar o transporte público aqui do ABC. 25%, eu acho que mais a população em si, a gente gostaria que os outros transportes públicos funcionassem. O Wi-Fi, se funcionasse, já estaria bom, porque se tem Wi-Fi é porque você precisa também tirar a sua concentração do que está acontecendo. Se já funcionasse, se passasse no horário, se a gente tivesse um transporte de qualidade, que fosse ágil, que não quebrasse tanto, as pessoas já estariam satisfeitas. O Wi-Fi seria só a cereja do bobo. É, mas é impressionante, mas serve muito como um exemplo, né? O pessoal falou, o transporte público em si não funcionou, ou o ônibus não passa no horário correto, muitas vezes tem quebra de ônibus, Outros assuntos que a gente podia abordar aqui, que são de acessibilidade, que às vezes é muito ruim, dos ônibus, principalmente para os deficientes. É uma situação idosa, é uma situação que não é nada boa. Eu acho que como o Samuel colocou aí, eu acho que o Wi-Fi nesse momento é um detalhe. Por mais que a gente esteja aí na era da tecnologia, que todo mundo busque aí, de alguma maneira, estar conectado, mas se o transporte público fosse eficiente com relação a cumprimento de horários, itinerários, aí trajetos mais rápidos, o fato da acessibilidade aí para as pessoas, não só com os deficientes, idosos, com mobilidade reduzida, eu acho que já estaria de bom tamanho. Porém, se esse percentual de 25%, ele é de fato, eu não sei, eu não vejo muito ainda a informação, acho que as pessoas do ABC, que são usuárias do transporte público, bem informadas também com relação a isso, por parte das próprias empresas, por parte das prefeituras. Então, talvez esse número poderia ter um percentual maior ou não, mas, claro, ele ia depender muito do serviço, da empresa oferecer. E além disso, a qualidade do serviço também é algo da reportagem? Sim, é... ...da reportagem, que muita gente não consegue mesmo, porque senão não consegue essa história. Era aí que eu queria chegar, a qualidade mesmo do serviço, se esse Wi-Fi, ele de fato corresponde mesmo ao hotel que o usuário, o mínimo, o menor número, o menor percentual aí que usa, os 25%, se estão, será que estão mesmo satisfeitos ainda com esses 25%? A gente tem um problema, que aí não é um problema apenas da questão do transporte, né? A matéria feita pelo Bruno, nosso querido jornalista das tabelas... Tem tabela, né? Tem tabela. Eu li online e não li tabela, tem as tabelas. O problema no Brasil é a telefonia em si. Nós temos a telefonia mais cara do mundo, ou seja, uma pessoa que quiser ligar de um telefone fixo para um celular paga quase 2 reais um minuto. Nós temos a internet mais meia boca do universo, porque falam, ah, você vai ter 30 megas, aí você tem lá, quando você vai realmente medir, você tem 3 megas de download, 900k de... 900k de... Segundo especialistas, o que chega para as pessoas é 10% daquilo que é controlado. 10%! Não, é 4G, pra mim não existe, né? É uma lenda, né? Falam pra gente que é 4G, como é. O Brasil, o Brasil, a telefonia no Brasil em geral, a gente tem problema, mais uma vez, problema com a Vivo, de internet, todas as vezes nós temos problemas aqui, e o jornal que depende de transmissão online, de ter uma resposta, porque o jornal contrata uma velocidade e espera que a empresa corresponda, e sempre a gente tem queda da internet. E isso em várias, né? Vivo, claro, em várias empresas. Estou trazendo aqui a opinião do Davi Nascimento, que já comentou aqui na caixa de comentários dessa live, você também pode fazer a mesma coisa durante o nosso Nascido Online. Ele diz assim, o que precisamos é de um transporte com eficiência, e que se abriu os munícipes, o Wi-Fi simplesmente é uma cortesia, a opinião do Davi Nascimento, é a opinião da maioria das pessoas. A gente colocou apenas como um exemplo do que acontece aqui na região, das tantas promessas que se tem, tanto transporte público. O pessoal adora falar, os prefeitos, né? É a mais de cima da promessa mesmo. Adoram falar que vai ter Wi-Fi nos ônibus, que vai ter qualidades, as pessoas vão ter acesso à internet nos ônibus. Até agora é mais promessa. O download que eles estão fazendo da promessa ainda está na internet de escada. Está na internet de escada, e eles só fazem depois da meia-noite para gastar só uma ligação. Eliana Santana, obrigado também pela tua participação, valeu. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, Leandro, sobre o assunto que você está se referindo nos comentários, que é a questão da pauta de égio salarial dos servidores aqui de Santo André. Mas primeiro, vamos até São Caetano do Sul. Mandar abraço também para Kelly Garcia, Rodrigo Gomes, Márcio Batista e Carlos Silvio. Exato. Abraço a todos que estão curtindo o Rastilho online nesta sexta-feira. Vamos falar de São Caetano do Sul, tem duas informações, vamos começar logo pelo pé no peito, podemos dizer assim? Os dois pés no peito. O Aurif é alvo de investigação do Ministério Público Eleitoral. O prefeito de São Caetano é alvo de investigação do Ministério Público Eleitoral que conseguiu o aval do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para quebra de exigir o bancário de uma doadora que passou quase 300 mil reais para a campanha do Tucano em 2016. Qual o problema? Essa doadora não teria feito declaração do imposto de renda nos últimos dois anos. Lembrando que na última, na mudança de régua eleitoral, as doações só podem ser feitas por pessoas físicas e elas só podem doar até 10% do seu rendimento. Ela doou cerca de 290 mil reais. Ou seja, no ano anterior, no ano de 2015, ela teria que ter declarado um patrimônio de pelo menos 2 milhões e 900 mil reais. O que não existe. Inclusive, essa situação era também algo de uma denúncia do PMDB, da campanha do Paulo Pinheiro, e essa semana ele retirou essa denúncia, porém, ela continuou com o Ministério do Grupo Eleitoral. E tem outra, né? Além dessa senhora, na verdade, são duas voadoras, né? Essa é uma das voadoras da campanha do Auríquio. Há uma outra, inclusive na época, logo que terminou a eleição, foi mencionado pela imprensa que uma das voadoras era até beneficiária do Bolsa Família, que teria feito uma doação e teve milionária para a campanha da chapa Auríquio Beto Vidoschi em São Caetano. Agora, o que mais chama a atenção, como você colocou aí, é o fato da coligação que incluía, que era liderada e encabeçada pelo PMDB, ter ingressado com essa ação na expectativa de que a chapa Auríquio Beto fosse caçada, ou seja, ainda caçada, e o Paulo assumisse, né? Como segundo colocado. Agora, eu já havia cantado essa bola aqui, corre lá na cidade o comentário de que houve uma composição, todos sentaram à mesa, Auríquio, seu irmão Marcelo, Paulo Pinheiro, seu filho Leandro Pinheiro, sua filha Gica, e chegaram a um acordo pela governabilidade na cidade para que esses dois grupos sigam dominando a política sul-sã-caetanense com medo aí de ameaças como um político mais jovem, como Fábio Palacho, que teve uma expressiva votação agora em 2016. então, agora se comenta que Gilberto Costa do PEM, citado agora na lista da JBL, possa assumir essa causa, né? Ele mantenha a mesma justificativa do PMDB com relação a essas duas doadoras. Não tem uma doadora dessas aí que também estava em outra campanha? Que também foi doadora de outra campanha? Na verdade, elas foram doadoras para três vereadores em São Caetano. Os três do PSDB e nenhum dos três foi a forma dele. Não estranha esse acordo, né? O retiro, a ação... Não, não, pela governabilidade de São Caetano. Porque, assim, quando você faz uma ação, você tem uma justificativa. Ah, é ilegal. Isso é errado. Quando você faz um acordo, você está dizendo assim, não, eu apoio, então, a ilegalidade, o apoio que está errado. Mas o próprio Ministério Público entende aí, está claro na matéria do Repórter Diário, pelo que eu li hoje pela manhã, o próprio Ministério Público entende aí que há fortes indícios de ilegalidade. E agora a questão é se Auríquio e Beto Vidosky sabiam que essa... Ah, é, eu acho que assim também o candidato, né? A gente tem que... A gente não pode ser eleviando. O candidato, quando ele está na campanha, a última coisa que ele está sabendo o que está acontecendo é a parte burocrática, né? Exatamente. Tem um departamento financeiro. Tem um departamento financeiro. Geralmente, eles... Cada campanha encontra o seu contador, o seu advogado. E eles cuidam dessa parte, né? Praticamente, o candidato assina. Assina. Mas é o problema responsável. É uma correria. A campanha é uma correria. Então, assim, obviamente que é um caso que vai se apurar, se teve a ilegalidade. Não é... É o que vai ter que ser provado. Se eles tinham ou não conhecimento. Se ficar provado que eles não tinham conhecimento, os dois não correm o risco de perder o mandato. Se ficar provado, de repente, eles mesmo indicaram, alguma coisa... Ah, é amiga de um amigo. Aí sim, perdem. A chapa pode ser caçada, assim como ocorre em Brasília a história da chapa de uma Temer. Só que, eu acho que daí também vem a questão do acordo, Samuel. Se ocorreu de fato esse acordo. Corre lá em Boca de Matilde, né? Que esse acordo... Porque o Paulo Pinheiro sabe agora que ele não assume se o Auríquio e o Beto forem caçados. Tem novas eleições. O TRE convoca novas eleições, assim como já vem convocando em várias cidades, aqui mesmo no estado de São Paulo. Então, eu acho que... Não tem o que... Por mais que... E ele perdão. Não tem. O grupo Paulo Pinheiro que vem se esvaziando dia a dia. Não existe mais. Nunca houve. Na verdade... Foi algo momentâneo. Olha, assim como... Foi uma conveniência, digamos assim. Nunca houve o grupo Paulo Pinheiro, nunca houve o grupo Aida Rabin, porque são pessoas que, de uma certa forma, carregam em si, eles têm uma simpatia, eles têm um carisma próprio vindo do parlamento e, de repente, conquistaram uma cadeira no executivo. Pelo momento. Aconteceu isso com a Aida. A Aida não tinha um grupo. Tanto que a administração do Aida, nos quatro anos, foram feitas totalmente uma coxa de retalho. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do interior, tinha gente de pra lá, tinha gente de pra cá. Era a mesma coisa do Paulo Pinheiro. Você não tinha alguém que se falasse assim, ah, esse é do grupo do Paulo Pinheiro. É, mas os mais chegados ali acabaram já. Só o único que era do grupo do Paulo Pinheiro que eu conheço até hoje é o Fernandes Carmelotti. De resto, quem era? E a filha? E os filhos? Mesmo os que já estavam mais próximos ali ou hoje já estão com vereadores aí até de oposição, teoricamente. Os vereadores que se diziam muito do grupo do Paulo Pinheiro hoje já tem vereadores mandeando pro lado do Auríquio ou mesmo vereadores que estavam do lado do Fábio Palácio hoje o Auríquio praticamente já abraçou aí toda a vereança. É muito difícil. Porra, vários dos vereadores são daquilo que não estão. É aquela história que a política ela é mutável e a qualquer momento. Você está nos dedos muda a situação, mudam as coisas. Então, essa história de um ir pro lado, um ir pro outro, ter acordo aqui, não ter acordo mais ali na frente, é a coisa mais normal do mundo na política é o que mais acontece. Até na gestão do Paulo Pinheiro também. Vereador, ele sabe que se ele também caminhar um pouco com o executivo ele não consegue nada. Exatamente. Porque o Paulo Pinheiro também, o pessoal que era do PTB, não era um... Pô, voltou. Era uma oposição muito forte. Muita gente que era próxima ao Olímpio também ficou mais próximo do prefeito e depois, quando começa a parte eleitoral eles desbandam. Exatamente. Vamos para a segunda notícia de São Caetano que é mais uma notícia de cidade do que exatamente de política é que São Caetano anunciou o programa de combate à obesidade ontem, né? Lá no hospital Maria Braio. Na verdade, é um centro cirúrgico que eles... um pequeno centro cirúrgico que eles inauguraram no dia 17 e ontem foi feita a primeira endoscopia bariátrica do município. Depois da cirurgia, depois dessa endoscopia, o prefeito José Orico Júnior e a secretária de saúde Regina Maura foram... concederam uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto e anunciaram que a intenção do município por enquanto é tentar fazer 22 cirurgias bariátricas por mês pelo menos até ficar pronto o centro cirúrgico principal ao que vai ficar pronto daqui a seis meses esse número será elevado. Além disso, vai ter toda uma equipe médica multidisciplinar para as pessoas que só cuidam de obesidade se cuidarem, né? A obesidade, na verdade, a cirurgia contra obesidade é o último caso, né? Quando o caso já não tem muita solução, tem que partir para a cirurgia. mas vai ter uma equipe ali preparada para auxiliar as pessoas com GER com a parte nutricional a parte física e isso também vai ocorrer em outros setores da cidade como a educação então isso está tudo tanto no nosso site reportagele.com.br quanto na versão impressa do RDTV. Eu queria só fazer um comentário a respeito do que a gente falava da chapa Olimpio, Beto e Vidoski é mais ou menos o que a gente comentou na semana passada sobre Ribeirão Pires isso também acaba de uma certa forma desestabilizando o governo porque daí o pessoal fica mais preocupado em manter o cargo e se manter no poder do que em governar propriamente dito o próprio Kiko nessa semana teve mais uma movimentação do judiciário acho que ele teve uma vitória hoje eu não vi se foi vitória mas foi teve uma movimentação ele teve uma vitória com o juiz aqui do TSE ele entendeu que não procedia o pedido da chapa do PT do PT do PT do PT do PT exatamente o PT que entrou o advogado do PT entrou e ele negou o recurso pela inegibilidade e aí eles vão recorrer para o STF o que tem de recurso para os prefeitos foram eleitos só tem recurso para os prefeitos tanto no STF quanto caixa 2 são muitos recursos deixa eu ler uma mensagem aqui da Meire Kovacs que a gente estava falando de transporte boa tarde quero aproveitar e reclamar sobre a linha B47 uma linha que tem pouco ônibus percurso muito grande por isso acho que a empresa deveria colocar mais ônibus eu acho que seja a Eliana diz assim já que o assunto é transporte público no momento os moradores do Jardim Santa Cristina precisam de mais ônibus nas linhas além de demora dos horários nos horários de pico aí ela coloca que usei os ônibus eu não entendi sugeri aos vereadores e secretários o Wi-Fi é bom precisamos de ônibus pelo menos nas linhas B13 e B19 então em resumo mais ônibus nas linhas porque são pouco os carros e demora muito no horário de pico para que as pessoas usem o ônibus ou seja o pessoal quer mesmo é ônibus vai o transporte funcionando que dá mais ou menos se a gente fosse fazer uma qualitativa ia dar mais ou menos esses aí os 25% do povo que aprova o sistema de transporte público em todas as cidades e olhe lá e olhe lá acho que a coisa vai ser bem menor que 25% pode falar o nosso como que diria eu vou a nossa voz do além já avisou aqui que é B47 Vila Luzita Vila Palmares ah perfeito Santo André conforme uma conta outra exatamente falando em Santo André e falando inclusive no recado da Eliana Santana vamos falar sobre os servidores aqui que foram até a câmara ontem para falar sobre a pauta do reajuste salarial na verdade vários sindicatos de funcionários públicos da região já estão nessa pauta há muito tempo inclusive dá para a gente resumir um pouco o que está acontecendo em Santo André mas também nas outras cidades os servidores estão pedindo reajuste salarial de 11,57% em aplicação do valor e inflexão para todas as categorias do funcionalismo atualmente somente uma parte recebe esse benefício sendo que a data base para o discípio da categoria é no dia 1º de abril isso também está nossa que data marcante essa é data muito marcante e até vou aqui relembrar a Eliana Santana no recado dela falando sobre que ela sentiu falta na reportagem sobre a petição dos profissionais da alimentação escolar sobre a jornada de 30 horas devido a muitos problemas de saúde causado pelo trabalho repetitivo essa história da jornada de trabalho também é algo de grande discussão também entre enfermeiros que querem uma jornada menor porque é muito estressante então isso aí acho que vai cabe muito mais ao nível federal ao Congresso resolver essa questão de uma reforma trabalhista que seja do que exatamente para os municípios que ficam amarrados a lei federal só para resumir o que está acontecendo em outras duas cidades em São Bernardo do Campo o sindicato essa semana reclamou da falta de diálogo com o prefeito eles podem a qualquer momento declarar greve já estão em estado de greve que é uma pré-greve só um aviso mas a qualquer momento essa paralisação pode ser declarada e em Diadema existia a possibilidade de uma greve ser anunciada ontem porém o sindicato preferiu separar as coisas eles vão deixar a falta salarial um pouco de lado porque o governo de Diadema extrapolou os gastos com a fúria de pagamento está em 55,53% sendo que a lei de responsabilidade fiscal indica 54% do limite então por isso eles vão deixar um pouco de lado porque Diadema não pode dar reajuste aos funcionários porém eles vão continuar discutindo os benefícios e as outras pautas não econômicas do sindicato e nesse caso se não avançar essas outras pautas aí sim no dia 22 pode ser declarada uma greve dos funcionários públicos lá em Diadema Bom, eu vou eu vou na contramão de tudo que foi dito a gente está passando por um período de crise quem é profissional liberal quem trabalha de forma autônoma sente isso quem tem comércio na rua sente o que está acontecendo não é uma brincadeira não é uma brincadeira o que está acontecendo a crise no país é muito séria então assim o funcionário público eu respeito demais eu acho que é justo é válido mas num ano como este ano como o ano passado em que você está vendo 14 milhões de desempregados onde as pessoas estão aceitando ganhar menos apenas para poder dizer que tem o trabalho fazer a mesma função ganhar menos o funcionário público já tem como garantia a parte de não ser demitido ou seja só na estabilidade já tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pelo ano de 2017 estar empregado ah mas é que a gente precisa porque não reajusta gente vamos ter só um pouco de paciência porque se a prefeitura reajustar os funcionários públicos vai ter que tirar de algum lugar e quando for tirar de algum lugar vai tirar de todo mundo porque ela vai ter que onerar o IPTU vai ter que aumentar dar 15% de aumento são 55% 54% a folha você imagina mais da metade do que o município arrecada tem que ir para pagamento de funcionário e aí o ano que vem a gente vai ter um aumento do IPTU a gente vai ter um aumento das taxas da prefeitura então nesse momento eu acho que os funcionários públicos tinham que ter o bom senso olha não a categoria precisa todo mundo precisa aumentar o salário mas não é o momento não é o momento as prefeituras não passam por a saúde financeira das prefeituras não passa por um bom momento São Caetano do Sul Mauá Santo Amor todas não é o momento de se falar de aumento de salário condições de trabalho é uma coisa vamos melhorar a condição de trabalho mas aumento de salário não se pode falar num ano de crise como esse e brigar e ir pra frente da prefeitura e dizer pra prefeitura que a prefeitura tem que aumentar o salário com todo o respeito aos servidores não dá não dá com 15 milhões de desempregados no Brasil não dá só quero mandar um abraço pra Ana Santana que tá dizendo aqui eu acho que o bonito é o Carlos ela tá dizendo obrigada bonito pelo comentário lembrou de nós então tá aí agora o Claudio Soeiro ele diz aqui será que alguém sabe o que será feito no terreno abandonado da antiga tecelagem no Tonhato um absurdo sem calçada com mato tivemos vários assaltos e até um caso de estupro absurdo pagamos IPTU extremamente caro e nada agora seria legal eu não sei o Claudio dizer porque a Tonhato teve várias mudanças aí de local uma das áreas era ali mesmo atrás do shopping metrópole que já tem condomínios já tem coisas ali e tem uma área da Pereira Barreto se eu não me engano explica mais ou menos pra gente qual local você se refere Claudio não sei se vocês têm alguma ideia e que alguns locais onde funcionava a fábrica da Tonhato foram negociados com incorporadoras com grandes construtoras aí pra construção de condomínios residenciais comerciais mas de repente a gente consiga ajudar e fica como uma dica até pra redação aí da RD quem sabe fazer uma matéria sobre esses grandes terrenos que ninguém sabe o que vai ser feito deles aqui no ABC como a prefeitura negocia com incorporadoras com antigos proprietários enfim ficam esses elefantes brancos aí então Claudio manda pra gente aqui os detalhes que você tem aí dessa denúncia nós vamos atrás aqui no RD pode ser que possamos trazer alguma informação nova na semana que vem inclusive passa como o Claudio você pode fazer suas denúncias sugerir né é sugerir sugerir pautas aqui pra gente tem vários contatos WhatsApp Facebook Twitter você pode mandar pra gente a sua denúncia e o RDTV vai atrás ele também diz aqui outro assunto que ela acha importante ela diz aqui que o Hospital Municipal de Santo André está abandonado o prefeito deveria dar uma atenção maior porque são muitos eleitores que usam teve uma pequena reforma aí no centro hospitalar ela inaugurou uma ala nova esse é um problema se eu não me engano já vinha sendo tocado pelo governo mas é uma ação pública assim os prefeitos estão tendo uma grande dificuldade na questão da saúde em todas as cidades a gente Mauá Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Santo André porque assim os prefeitos estão tentando de uma certa forma mostrar alguma coisa para os municípios que estão fazendo só que sempre vai ser o calcanhar de aquiles de toda a administração é a saúde e há sim grandes demandas e muita reclamação em Santo André em Mauá em São Caetano por quê? porque as pessoas que estão mais afastadas do centro que usam aquele posto de saúde ou usa a emergência elas sabem o que está acontecendo e geralmente não chega isso para a administração não chega eles ficam num marketing num marketing e de fato será que para quem faz a diferença quem precisa mesmo do serviço que o pessoal está colocando tem feito diferença na vida a pessoa que recebe não só aqui na cidade de Zovecim em qualquer lugar beneficiária de programas sociais das prefeituras está tudo em ordem serviços mesmo de transporte para levar a criança em escola até concessão de produtos alimentos leite cesta básica enfim está tudo em ordem e a saúde a pessoa chega ali no posto por mais que se fale a gente já pagou parte dos fornecedores está tudo regularizando está mesmo tem remédio no posto eu já vi muita gente aqui em Santo André mesmo que ainda não tem remédio básico no posto de saúde não tem não tem remédio e aí você sobrecarrega você tem poucos médicos aí você sobrecarrega e médico ele tem que clicar para clicar ele precisa ir lá olhar o paciente é no mínimo 10 minutos se demora 10 minutos já você tem uma fila imensa então a saúde pública no Brasil ela é uma epidemia que não tem como a gente põe na rua mas o centro hospital é no militar mas a questão da saúde pública não é de hoje é de décadas e acho que para mim o grande problema é que ninguém pensa na saúde a longo prazo você sempre pensa em curto prazo vamos fazer um programa aqui de mutirão para zerar todos os exames para zerar a cura de consultas vamos fazer isso vamos fazer aqui tudo emergencial mas ninguém pensa como eu quero a saúde da minha cidade daqui a 20, 30 anos como acontece em qualquer área como cuidar para que as pessoas não precisem tanto da saúde então depende a prevenção agora eu quero então fazer uma defesa de uma cidade que um dia pensou na saúde a longo prazo que é a cidade de São Caetano a cidade de São Caetano já por mais que tenha problemas hoje de saúde tal com o que aconteceu é a cidade que tem o maior número de uma população de terceira idade por quê? porque lá atrás se pensou planejou planejou que a cidade deveria ter para as pessoas ter uma qualidade de vida então cada bairro tem um clube e esse clube é acessível para as pessoas as pessoas utilizam não é uma coisa fora da realidade as pessoas utilizam nesse ponto Samuel também aproveita aqui claro a gente quando tem que criticar a gente critica mas a gente tem que ver também todos os lados a gente falou da possibilidade de cassação da chapa aurique o vidócio que eu não estou aqui defendendo ninguém não sou advogado nem de aurique nem de vidócio para mim tanto faz tanto fez mas eu acho que o que vale também é a gente frisar quando as coisas acontecem positivamente a gente já teve aqui a secretária de saúde a Regina Maura que foi candidata a prefeita em 2012 não conseguiu se eleger e pese aí comentários ruins gente que gosta que não gosta ninguém a unanimidade eu acho que há que se também pontuar aqui a capacidade de gestora que ela tem e eu circulei por postos de saúde de São Verdano recentemente e eu diria que lá a entrega de medicamentos está totalmente regularizada há remédios há remédios em todos os postos se você não encontra nenhum eles te indicam vá no posto que lá tem então assim eles já conseguiram equalizar muito a gente fala da história da cirurgia já estão equalizando bem o sistema de saúde São Caetano pensou isso a longo prazo lá atrás com os clubes então a cidade ela envelhece com qualidade de vida e além disso além da cidade envelhecer com qualidade de vida essas pessoas que estão na terceira idade tem também acompanhamento nos clubes para continuar isso então assim a cidade até para falar a verdade o problema da saúde de São Caetano aconteceu na gestão de São Paulo Pinheiro que é a cidade de verdade antigamente na distância da gestão de São Paulo Pinheiro que informatizou aí com essa questão da briga política que foi muito forte desandou e hoje nós estamos tendo um reflexo que aí já vem de administração crise parte de gestão né nunca não se acertou foi muito difícil vários secretários passaram ali mas no finalzinho da gestão de São Paulo Pinheiro houve uma organização também com relação à distribuição de medicamento mas ainda não tinham atingido o grau que eles queriam retomar de anos anteriores até você falou dessa história da terceira idade Samuel me veio aqui em mente a prefeitura de São André está divulgando agora que a cidade vai ter o primeiro centro de convivência do idoso da terceira idade eu gostaria até de entender qual é a diferença porque seria um centro dia do idoso que eu sei bem o que é um centro dia ali no bairro Campestre isso já estava estabelecido desde o governo Carlos Grana não é uma obra nova só vai mudar a finalidade de algo que já estava pronto ali no bairro Campestre tem um pequeno retorque uma finalização ali para fazer e vai ser um centro de convivência eles estão divulgando isso como o primeiro centro de convivência do ABC mas acho que pelo que eu li do Elise que veio da prefeitura é o primeiro com parceria com o estado de São Paulo com parceria porque eu ia dizer São Caetano tem centros de convivência da terceira idade tem vários lugares mas é exatamente isso que a gente está falando tudo bem que São Caetano é uma cidade pequena mas planejou planejou assim cada bairro vai ter um clube e esse clube vai atender a necessidade daquele bairro para que fique perto para o morador agora você tem uma cidade como Santo André que tem uma dimensão tamanho de uma capital enorme que você tem Parque André lá perto de Iberopi você tem Paraná que acaba lá depois de Minas Gerais você tem Palmares e tem Vila Luzita e você tem um centro de convivência para idoso que o idoso para se locomover ele tem uma dificuldade eu acho que deveria começar a pensar em pontos a gente estava falando da história da Casa Amarela eu estava agora mesmo na redação conversando com Vladimir Viveiro que está acompanhando bem essa história segunda-feira os representantes voltamos os representantes do Jardim Paraíso Vila Scarpela e vamos conversar com o prefeito Paulo Serra no Paço Municipal para tentar chegar eu acho que o Paulinho o Paulinho Serra já vem recuando um pouco eu apostaria agora até que não vai ocorrer essa mudança e de repente aquele imóvel ali da rua agora me fugiu o nome da rua Ibirá se eu me engano Ibirá da rua Ibirá ali no Jardim Paraíso de repente nesse local pode-se fazer um centro de convivência já é mais um aí depois se pensa no próximo da Vila Luzita aí vai se expandir você diminui é o que o Carlos falou é pensar a longo prazo para diminuir exatamente a fila do idoso que vai porque o idoso fazendo uma atividade ele vai menos no médico ele fica menos é o investimento de saúde primitiva mais você investe em saúde primitiva menos você gasta ali na frente com hospitais com pós-saúde o gasto é obrigatório deveria ser obrigatório de você ter um bom equipamento público para escrever as pessoas quando elas precisam quando elas precisam retomar sua saúde mas você deixar de fazer gastos gigantescos com cirurgias com tratamentos quando a pessoa tem uma vida mais saudável tem a oportunidade de ter essa vida mais saudável através do equipamento público de praças de parques com profissionais que possam ali atendê-las para que elas não façam um esforço que elas não devem então é falta-se esse trabalho a longo prazo e falta mais detalhes infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muito isso porque um prefeito não quer continuar a coisa boa do outro em qualquer lugar infelizmente assim e as medidas veio até uma lei que obrigasse a continuar e as medidas impopulares porque assim o Brasil saiu um estudo essa semana sobre a taxação sobre o tabaco que o tabaco consome do poder público 52 bilhões de saúde pública tratamento de saúde pulmonar câncer e só gera de imposto 13 bilhões por ano ou seja há um déficit aí de 43 do que o o tabaco traz de malefício e o que o Estado tem que pagar para as pessoas que utilizam o cigarro tem outra questão também que é preciso deixar muito claro hoje nós temos uma epidemia por conta dessa correria a epidemia da venda da moto e dentro das emergências quando você vai numa emergência os motoqueiros que se acidentam à noite ou de dia geralmente são os primeiros a ser atendidos e você tem uma fila que fica depois que é de uma pessoa que está indo lá para uma consulta e esse motoqueiro que de uma certa forma desrespeitou ou caiu ou qualquer coisa assim utiliza essa parte emergencial há de se pensar que é o seguinte nós temos um veículo que não tem proteção alguma esse veículo é barato e as pessoas utilizam ele e ele com certeza vai dar tragédia caiu vai quebrar uma perna é preciso pensar que se esse veículo está trazendo muito mais gasto principalmente na parte de ortopedia na parte emergencial do estado ele precisa ser taxado também assim como o cigarro porque ele é danoso ah mas nós vamos mexer eles tem que mexer porque é a população que para então isso é um debate que a gente pode fazer no outro dia até com mais calma mas é no caso de atendimento a emergência é uma coisa outra coisa é a consulta normal uma pessoa que marcou ali uma sei lá pediatra por exemplo outra coisa são coisas diferentes a emergência tem o protocolo qual é o mais grave qual é o menos grave mas é de espera eu até entendo sim queda de moto é a coisa mais comum do mundo e moto é um veículo muito mais barato do que carro até as pessoas para fugirem do trânsito preferem usar uma moto do que ter um carro quer dizer por mais que hoje em dia um carro vira praticamente uma moto porque o carro vira um veículo individual difícilmente você encontra passageiros dentro de um carro mas essa história vai dar um eu digo eu digo a cadeia porque assim o rapaz está indo de moto a moto custa 5 mil reais ele vai ele quebrou uma perna por exemplo ele vai ele vai passar por uma cirurgia se você for contabilizar todo o tratamento dele da perna no pino dos dias que ele ficou internado depois a volta depois ele vai ter que fazer a parte de fisioterapia dá duas motos para o SUS pagar entendeu 10, 12 mil reais no tratamento então assim é preciso se pensar também na cadeia assim como se pensava no tabaco olha o tabaco dá muito atendimento no SUS 52 bilhões por ano há de se pensar também nos veículos é mas no caso da moto é mais uma questão também de educação de trânsito que falta muito no Brasil motorista respeitar motoqueiro motoqueiro respeitar motorista falta muito isso e no caso do tabaco a gente tem que lembrar que aqui no Brasil o contrabando de cigarro é muito forte então esse cigarro paraguaio eu uso essa expressão até de forma errada mas esse cigarro massificado não vai dinheiro nenhum para o governo prejudica ainda mais as pessoas causa muito mais malefícios e assim se gasta muito mais dinheiro com tratamentos eu queria só para encerrar esse tópico até dizer o seguinte no caso de Santander a gente estava falando de saúde aqui falou hospital teve a mudança de nome também do hospital agora chama doutor Nilton Brandão em homenagem ao ex-prefeito mas lá na frente ainda não mudou nada as placas estão as mesmas mas acho que no caso de Santo André acho que vale a gente dar um crédito esperar ainda um pouco mais porque eu repito na minha opinião é minha opinião nenhuma cidade do ABC foi tão castigada nos últimos tempos ao longo dos últimos anos como Santo André eu acho que Santo André tem que ter um esforço homérico aí para recuperar seu status de capital do ABC porque a cidade vem sucateada aí sem nenhum pensamento em infraestrutura em uma grande obra seja na saúde seja na mobilidade no trânsito acho que Santo André precisa muito aí de tempo para essa reestruturação é isso aí então vamos lá quebrada com dívidas bilionárias só para avançar mais um pouco aqui Santo André além da Casa Amarela questão da reunião de segunda-feira que o Gustavo já disse na terça-feira vai ter reunião entre o prefeito e o pessoal do bairro Cleio da Borda do Campo em relação aos 17 nobres que podem ser demolidos podem ser demolidos por situação irregular por serem construídos em área de proteção ambiental vai ter reunião para tentar resolver esta situação a prefeitura tenta ganhar tempo aí porque o governo do Estado tem pressa nessas, vamos dizer demolições e a prefeitura tenta ganhar tempo exatamente em soberano do campo essa semana a Câmara oficiou o prefeito dizendo que não pode fazer o projeto em relação a redução do seu salário do salário do morando atualmente de 30.600 reais diminuir para 25.600 reais algo me diz que esse salário vai ficar do jeito que está vai, eu também acho e só para completar desculpa eu estou com o Gilson Gomes aqui ó eu estou com o Gilson Gomes espera aí só um minutinho só para completar a informação então o morando mandou um ofício para a Procuradoria Geral do município para ver se existe alguma maneira dentro da lei de se fazer essa redução e ontem numa inauguração de um novo programa chamado Cobertor que salva um programa para atender aos moradores de rua o prefeito disse que São Mariano do Campinão terá o prefeito com o maior salário do Brasil não é o maior salário ele está abaixo do Alexandre Calil que é prefeito de Belo Horizonte ganha 31 mil reais mas ele quer porque quer reduzir esse salário por exemplo não pensa nem na possibilidade que a base aliada colocou de doar a diferença os quase 5 mil reais de diferença para alguma instituição por mês seria muito mais fácil não precisa doar não precisa doar não precisa doar não precisa doar isso ele também não pode fazer também não pode fazer sem valer dá como doação faça alguma coisa assim ah eu tenho compra de remédio dá para o posto faz alguma coisa ah eu preciso de um projeto para tirar 5 mil reais como se ele não conseguisse ir lá da conta dele tirar 5 mil reais fazer um cheque e entregar esse valor precisa de todo esse trabalho só esse trabalho jurídico o Claudio Soeiro ele lembra ele diz aqui que o terreno da Planeato que ele se referia é atrás do shopping mesmo e diz que ainda permanece uma caixa d'água ali o terreno foi doação da PDG para a Prefeitura de São Bernardo foi dito que seria feito um parque quem não teria o parque seria uma empresa que se instalaria em uma área do terreno mesmo que não seja feito um parque o mínimo era ter uma calçada recente muro ou graves se eu um cidadão comum tiver um terreno sem calçada sem muros serei prontamente multado sem falar na limpeza do terreno é aí aquele se diz a disposição passa alguns nomes se o pessoal na redação quiser consultar Marcela Teixeira também abraço para você eu acho que vale o Carlos passar o WhatsApp Cláudio o WhatsApp da redação e manda esses dados também para a redação para o pessoal de repente elaborar uma matéria saber o que pode ser feito aqui como eu disse até onde eu tinha conhecimento três grandes consultoras incorporadoras adquiriram esses terrenos da Tonhato mas aqui se houve uma doação para a prefeitura a gente pode cobrar e tentar saber o que vai ser feito se já houve o projeto então só para o Claudio para aqueles que querem fazer denúncios aqui ao RD é só você mandar uma mensagem para 99927 5496 99927 5496 se você não pegou fica tranquilo na capa aqui do nosso página do Facebook lá em cima você confere o número lá está todos os dias todas as horas para você só para acelerar aqui porque daqui a pouco tem uma entrevista aqui daqui a pouco às 4 da tarde vai atrasar um pouquinho vai acabar atrasando um pouquinho já fico aqui já fico aqui para vocês levando exatamente fica mais fácil em sobrenato ainda a CPI da Eletropaulo convocou o secretário de obras Luciano Evermanos Pereira para fazer uma explicação técnica em torno da concessão da energia elétrica da cidade para a Eletropaulo além disso também vai ser convocado um representante da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo na Arocesp e além disso serão feitas três consultas públicas para saber com mais detalhes os problemas que acontecem em algumas regiões de São Bernardo no dia 8 na região do bairro Areião no dia 22 no pós-Balsa e no dia 29 na Chacara Baronesa todas as reuniões às 19h e na CPI do Lixo finalmente Sebastião Neiva Jr e secretário de Serviços Urbanos será ouvido pela CPI ao que deveria ter acontecido há mais de um mês vai acontecer na próxima semana em Diadema o prefeito o Lauro Michos entregou a PPP da Eliminação o projeto de PPP da Eliminação que propõe investimentos de 45 bilhões de reais na cidade finalmente a gente fala do Rastilho aqui de Diadema sem falar de consórcio milhões milhões desculpa milhões 45 bilhões nossa agora é Diadema agora é Diadema vai 45 milhões para troca de lâmpadas de pós sistema de eliminação e finalmente a gente fala de Diadema aqui no Rastilho sem citar o consórcio é uma coisa que a gente não aguenta mais falar sobre a situação essa novela Ribeirão Pires foi adiado mais uma vez a votação do projeto de lei que proíbe a dupla função dos motoristas no transporte público municipal adiado por uma sessão vão dar detalhes tá claro no Diadema foi aprovado depois de uma justiça na verdade foi aprovado foi adiado por uma sessão porque um vereador pediu antes uma sessão mas o vereador pediu por seis sessões mas como o regimento diz que por uma vale o que vai dar o primeiro pedido exatamente além disso também foi aprovado o parcelamento do Diabelo Pires com o consórcio do sistema municipal cerca de um milhão de reais em 72 parcelas de 15 mil reais parcelas mensais além disso a expectativa na próxima semana de finalmente ser votado o projeto de antipichação da agricultura inclusive por causa da não aprovação desse projeto hoje nós teríamos a presença do 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 Gabriel que é o vice-prefeito de Ribeirão Pires mas ele vai vir em uma próxima data hoje vai vir o coronel Navarro secretário de segurança pública de Ribeirão Pires daqui a pouco a apresentação do Gustavo Baena e a gente já está remanejando aí a agenda você vai ser informado a respeito dessa entrevista com o Gabriel algum conto exatamente e além disso é só para fechar aqui o nosso leque de assuntos tem a lista da JBS lista de doações da JBS para mais de 1.800 políticos aqui do Brasil inteiro 10 aqui do ABC foram citados de Guarto Costa do Pente São Caetano Ana Glória Pente Santo André Diniz Lopes PSB de Mauá Vanessa Dup PMDB de Mauá Regina Gonçalves SPB de Diadema Silvino Roque Neto Russo do PMDB de Diadema Ailton Lima do SD de Santo André Marcelo Lima do SD de São Bernardo do Campo e Frank Guiara ex-presidente de São Bernardo do PMDB a maioria diz que não tem nenhuma ligação para o JBS e tudo mais e no caso do Pente Guiara ele disse que recebeu 100 mil reais que foi declarado a justiça eleitoral 100 mil reais e que ainda lembrou que na época no caso a eleição de 2010 quando ele recebeu essa doação as empresas podiam doar a gente já disse isso em 2016 para as eleições de 2016 mudaram as regras só pessoas físicas podem doar e apenas 10% dos seus rendimentos em relação ao ano anterior bom essa lista na verdade se o pessoal falar essa lista da JBS como se fosse uma delação sim como se todo mundo não tivesse o sentido do crime o que acontece é o seguinte o partido ele captava o recurso nacionalmente e ele distribuía para os candidatos os candidatos os candidatos pouco sabem de onde vira dinheiro porém a Vanessa não deveria estar nessa lista porque ela recebeu 80 reais não dava para comprar um pedaço de carne da frigoia 80 reais se eu fosse o Bruno eu tirava ela da tabela muito bem mas aí eu também questiono será que são só esses políticos que receberam eu acho que a lista deve aumentar 1829 se a lista aumentar mais nossa ela trouxe do ABC é do ABC mas acabou você encontrando a lista que foi divulgada essa semana inclusive o site o Congresso e Foco de globalistas a gente está ainda só na JBS se começarem a surgir empresas aí o negócio vai longo tá um teliz do Debrecht futuramente é isso aí final aqui do Arrastir Online a gente tem que dar uma acelerada aqui no final porque daqui a pouco o Coronel Navarro secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires dará uma entrevista aqui para o RDTV com a apresentação do Gustavo Baena ok? Samuel Boss muito obrigado obrigado e bom final de semana para o Gustavo para você para a Júlia e para todos que estão assistindo pode dar para o Gustavo e também estar de volta daqui a pouquinho daqui a pouquinho só desligar pouquíssimos minutos já volto aqui com o Coronel Navarro secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires você especialmente que é de Ribeirão participe exatamente lembrando lembrando inclusive que daqui a pouco esse rastilho vai estar completo aqui no facebook.com página do Repórter Diário e mais tarde no youtube.com barra repórter diário e você encontra as notícias do ABC as edições impressas do RD do RD em revistas já está próximo a gente fechar a edição de junho tudo isso no reporterdiario.com.br galera valeu até semana que vem até sexta-feira que vem com mais um rastilho valeu tchau